Atenção, passageiros, do voo 6969, com destino ao meu corpo de garota. Apertem os cintos. Vamos decolar com destino ao prazer. Tá com a mala pronta? Alô, caramba, tô brincando. Gente, cheguei com uma energia aqui de bicho em vestiário masculino, e vocês com essa cara de derrota. O que houve? Receberam boletos? Tá com cara de querer receber um boleto? A gente descobriu de Géssica e meu filho, tô vivendo no Haram. Haram? Tô cometendo o Haram direto. Gente, vocês estão sabendo que eu sou afeminada há anos? Que eu sou passiva? Todo mundo sabe também? Sabe o que que é, Fernandes? A gente tá com suspeita de que a Jéssica está grávida. Fia! 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 Eu fiz três vezes. Porque assim, eu tô impactada. Sabe por quê? Isso aí é MacTuber. MacTuber tava escrito em árabe. Tava escrito... Eu tô cheio de referência, tô toda culta. Tô vendo. Calma, é só uma suspeita, tá? Para de agorar, pelo amor de Deus. Não tô agorando, minha linda. Não fala assim comigo que eu tô super feliz, inclusive você migonga. Mas eu vou te ajudar porque é a minha missão. Missão? Não tô entendendo essa missão. Que interesse repentino é esse? Não tem interesse nenhum, amor. Agora eu sou uma bicha doula. Bicha doula, gente. Eu fiz um curso de Coach International Doula Airlines. Pra ajudar as grávidas lá no jatinho onde eu trabalho. E o que necessariamente a doula faz? Gente, a doula, ela acompanha a grávida desde o início da maternagem. Ela acompanha desde um... Ai, gente! Ai, gente! Andam, Jéssica! Caramba! Eu acho que o menino deu tchau pra mim! Eu gosto de... Caraca! A Jéssica vai ser a minha primeira coba... Quer dizer, a minha paciente. Minha primeira paciente! Sério, e junto com o neném, nasce também Fer de doula. A doula das doulas. Mais fácil deixar Nazaré tendesco fazer meu parto do que você. Cara, tá agressiva, ele tá querendo te ajudar. Ela tá agressiva, essa garota. Tá agressiva demais, mas vem cá. Tá com quantos meses, viada? Ai, não sei. Pelas minhas contas, é cinco minutos. Ai, eu não tô acreditando. Eu vou te ajudar muito. Eu vou só sair pra comprar umas coisas, mas eu já volto, tá? Inclusive, vou deixar um beijo de luz pra vocês, tá bom? Mas... Mas quem vai dar a luz hoje é Jéssica. Gente, imagina só. Eu, linda, gostosa, maravilhosa, vovó. Vó, 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 vó. Não, não tô. Vó, vó. Vó, 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 vó. Fala, Regineu! Louvado sejam vocês! Que o deserto cante cada vez que vocês cantarem. Que as arenhas sorriam cada vez que vocês sorrirem. Que os escorpiões... Para com essa ladainha, que eu tô enjoada. Tá me enjoando mais ainda. Meu amigo, eu tenho uma coisa pra lhe falar. Hã? Uma coisa muito triste. Fala, meu amor. E outra muito feliz. Pelo amor de Deus, fala. A primeira é que Jéssica e Omar tão no rarando direto. Tão rarando, tô picando. Que horror, meu amor. E a outra é que eu vou ser vovó. Não demora, que chegou a hora. Tá dançado o ventre. Fazer um briguinho bonitinho lá. Ai, gente, cheguei no meio do B.O. Uma coisa que eu adoro é B.O. Coisa que eu amo. É churrasco arregado, catranco, bem dado e B.O. do babado. Agora, me conta. Me conta. Vocês não lembram de quem? Me conta, coitinho. O que que é? Tudo bem? Tava te procurando. Tá se metendo no assunto de pai e filho, é isso? A fofó aqui é básica. Com mais dois minutos, fala. Não tem problema não, dona Jo. Tietê, tava falando com o meu baba sobre minha mãe. Entende? Porque eu descobri agora que eu vou ser babá. Eu não sei se você sabe. Jéssica tá grávida. Ai, ai, não, ai, não, oh, não, oh, ai, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pois, Jéssica não pode se reproduzir. Meu Deus. Tem coragem de falar isso pra mim? Aqui, na minha frente? Gente ruim não pode se reproduzir. Comade, tô sendo sincera porque tu é minha comade. Aí. Deixa ele continuar falando. Fala pra mim o coisinho. Como é que era mãe dele? Eu gosto de saber das coisas. Era muito alegre, era chamativa, boca carnuda, peito carnudo, a bunda era carnuda, coxa carnuda, parecia um sanduíche. Olha, eu não lembro nada não, né? Tô falando dela, eu até me identifico que eu sou gostosa assim como ela. A pele dela era como um brigadeiro. Parecia uma bananada açugarada. Bananada? Bananada açugarada. Pelo amor de Deus, me fala só de um detalhe aqui que chega a estar me dando nervoso. Oh. Aqui. E o imbigo dela, como é que era o imbigo dela? Ah, aquele imbigo. Parecia uma gruta. Ele era fundo, fechadinho, e embaixo tinha um mexilhão. É igual o meu. Comadre, é igual o meu. É igual o meu, Comadre. É claro que não é você, né? Isso é uma coincidência. Ah, mas eu lembro muito bem quanto a gente se conheceu. Ela tava vestida de Cleópatra e eu tava básico assim, com uma roupa igual a essa. Não, não, pelo amor de Deus, Comadre, não. Eu se lembro. Teve um ano no carnaval, Comadre, que eu briguei com o finado. E a gente brigamos. Eu saí linda de Cleópatra. Eu tava muito bonita. E aí eu fiquei com a pessoa. Igual a Buzélio. Só que eu não se lembro de nada. Babá, tá batendo muita história, babá. É minha mãe? Não, pelo amor de Deus, garoto. Não, eu ia se lembrar. Não, ô. Ah! Ah! Esqueci da última característica. Ela tinha um grito tão suave que parecia uma motosserra. Babá! É minha mamã! Será que é tua mamã? É minha mamã! Vocês estão loucos, né? É vovô, papá, babá. Papá, babá. Loucos. E vovô? Vovô é... Vovô, sim. Ah, não vou nem te falar. Vovô, convivente, esquece. Saí o vovô desde a primeira temporada. Vem lá e pegar. Babá. É, babá. Depois de repente. Gente, tudo uma boa, cara. Eu tô, assim, com uma fome. Eu queria comer, sei lá, é... Feijão com sorvete. É... Goiabada com o bife à parmegiana. Ai, não sei, gente, sério. Eu preciso comer alguma coisa. Eu tô com muito... Cadê a Regineu, que não chega com esses homens? Ah, não falei? Nem que eu revirasse esse deserto inteiro e eu ia encontrar uma farmácia pra você. Missão dada, missão cumprida. Toma. Para de show, Regineu. A farmácia é grudada aqui no palácio, aqui do lado. Enfim, comprei um monte de teste pra você, porque vai que você tá esperando um monte de neném, né? Então já vai... Obrigada. Eu vou lá fazer o teste. Vai lá, vai lá. Mas olha, não precisa fazer isso com pressa também. Você tá nervosa. Fica calma, gente. Isso. Rápido. Gente... Ah, e aí? Tracinho é negativo, xzinho é positivo, mas o meu deu dois setos pra cima. O que que é isso? Pelo amor de Deus, decifra pra mim, por favor. Pera aí, pera aí, porque eu não consigo ler bula nem em português, assim, em árabe eu não vou conseguir ler, não sei, não consigo. Como é que você fala com os cabelos lindos? Cameleite? Lá, lá, lá. Pronto. Eu acho que eu, então, vou fazer outro teste. Tá. Pra, entendeu? Vou fazer... Teste! Ah, minha filha, ajuda do bem. Estava te procurando. Ah, eu também, eu tava te procurando. Aliás, na verdade, eu não tava te procurando. Que presentes são esses pra mim? É, esse é para você. Ai, obrigada. Esse é para minha mamãe, que vai ser vovô. Aham. Esse aqui, pequeno Simba, para o nosso bebê. Bebê? Ah! Gente, que bebê... Gente, isso aqui é gases. Por favor, decifra aí o que que tá dizendo nesse resultado, por favor. Ah, calma, princesica. Deixa comigo, deixa comigo, deixa ver aqui. Tem bolinha, tem também quadradinha e... Ah, triângulo. Triângulo vai ter que refazer o teste porque tá inconclusivo. Gente, que merda é essa de inconclusivo? Calma, princesica. Não precisa ficar assim. Nossa bebê vai vir com saúde, vai ser muito bem recebido pela nossa família. E eu já tenho uma ideia. Vamos fazer uma homenagem para minha tataravó. O nome da bebê vai ser Omária. Não existe isso. Não existe o nome da minha filha Omária. Já sei, hein? Posso botar o nome então da minha mãe, Terezinha? Como assim, Terezinha? Peraí, peraí. Não, gente, peraí. Peraí, Terezinha. Terezinha, mãe? Não é possível. É. Porra, a coisa só melhora mesmo, né? Agora eu vou ter um filho com DNA de Terezinha. Não existe isso. Eu joguei pedra na cruz. Ah, calma, princesinha. Calma, não precisa ficar assim. Eu não quero ser mãe. Por que tanto medo de ficar grávida? Porque criança é um pé no saco. Chora a noite inteira. Acorda. Pessoal fica com a olheira na virilha. Entendeu? Porra! Criança é caro. Caga o tempo inteiro. Um cheiro de cocô horroroso de neném. Outra coisa. Mães não transam. Ah, meu palácio. Calma, meu palácio. Olha só. Boa, quero falar contigo. Estou atrás de você mesmo. Fala. É o seguinte. Eu entendi uma coisa. Eu estou gostoso ainda. Eu não quero ficar para titio, não. Eu quero fazer um filho contigo. O que é isso? Não, não, não. Ei. Desculpa. Está achando que minha barriga é pipoqueira? Vem um aqui, bota o filho. Pô, sai. Vem outro aqui, bota o filho. Pô, sai. Não vou ter um filho contigo, porque agora, nesse momento, eu estou grávida. É gravidez psicológica? É. Mas é gravidez. Está me entendendo? E outra coisa. Ela não pode ter filho contigo porque ela vai casar comigo. Ah, não. Fala sério. Tu me trocou por Paulinho Serra. E o que foi? Parou a palhaçada, vocês dois. Eu não vou casar com vocês, não, porque eu tenho mais o que fazer. Larga de ser ridículo. Quer saber? Eu vou lá dentro cuidar do meu bebê psicológico, da minha gravidez e vou cuidar do meu filho. Ah, vai deitar vocês dois e vai coçar um ao outro? É eu, hein. Ah, e quer saber alguma coisa? Isso não vai ficar assim, não. Eu vou para o deserto e eu vou achar uma mulher, entendeu, para ser mãe do meu filho. Nem que eu tenha que revirar todas essas areias. Adeu. Fui. 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 Não vou ficar me sentindo um rolho de sogra de festa de criança abandonada. Quem quer ter um filho comigo aí? Vambora. Você, você que está de casa aqui, o vinho topa ter um filho comigo? Olha, lá fora, Rio Centro, me encontra ali no ponto de ônibus. Tem dinheiro? Tem dinheiro da passagem? Porque eu estou sem. Dona Jo, eu queria que você me ajudasse, vovó. Quer dizer, Dona Jo, a organizar os casamentos. Mas por que eu? Uma das noivas é sua filha, a outra noiva sua melhor amiga e a terceira noiva. O que tem? Quem é a terceira noiva? Você. Eu? Ah, que loucura nova é essa agora? Fica tranquila. Pode ficar tranquila, porque aqui na Arzaraba eu posso casar até com quatro mulheres. E eu sou um homem de honra. Vou casar com o Teresinha por honra e por você eu quero casar pra cá, tranta. Nossa senhora, eu mereço, né? Três casamentos e o meu funeral. Ih, caramba! Gente, olha só. Pode cancelar casamento, tudo. Na verdade, eu não estou grávida, graças a Deus. O quê? O que eu quero dizer que vocês não contracaram? Não. E todos aqueles testes? Era teste de dengue, entendeu? Eu passei mal por conta do charutinho lá, que me deu dor de barriga. Ai, gente, lá dentro tá muito calor. Eu vim pra cá aproveitar pra dizer também que a minha gravidez psicológica acabou. Tá bom. Ah, que bom que está todo mundo reunido aqui. Muito bom. Omar tem uma importante revelação a fazer. Estava mexendo nas coisas de babá, quando encontrei uma foto, babá. Foto. Da minha mãe? Oh, não acredito, a sua mãe é ver. É, babá. A sua mãe, ela deixou dedicatória pra babá. Oh, buzélio. Ao homem do quibe mais sensacional. Ao homem da cafta mais gostosa. O beijo mais quente do deserto. Cacau protássico. Gente, ó. Eu conheço a Sazinha aí. Ele é lá do Arrastão de Madureira, é passista de lá. Mas eu sou muito melhor do que ela. Conheço ele, ele é irmão do Freio de Mão. Só que ele não tem o braço esquivo. Frente de Mão. Mas os modelos também é a frente de mão, comadre. Quem é que não tinha o braço? Tendo que te diga o braço esquerdo e a mão dela não tinha o braço direito. Eles, no carnaval, eles faziam o quê? Eles faziam a camisa. Eles botavam as duas cabeças no buraco. E aí, o cantador, a boca no próximo, a boca no outro. Aí saía no próximo lado de Madureira. Fui comprar um quibe. Quase fui esmagada na parede pela multidão. Eu não sei. Parecia que era a Madonna, assim, comprando esfirra. É porque eu fui comprar uma esfirra lá no Nassif. E aí me reconheceram. Os fãs vieram correndo atrás de mim. Os repórteres querendo me entrevistar. E só tirando foto, tive que sair correndo, né? Gente, você está sendo procurado pelo FBI? O que é isso, Jéssica? Você respeita, tá? Respeita um artista. Artista? Bebeto, artista, gente. Só se ele considerar aquele gato que ele faz lá com os cabos do Meiro, assim, uma arte contemporânea, é isso? Vai rindo, vai rindo, Jéssica. Olha pra mim, Jéssica. Você está olhando pro Ali Bebeto, entendeu? O protagonista galã da novela mais assistida das Arábeas. Bebeto galã. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão armando pra enganar as senhorinhas ricas, as coroas, né? Jéssica, para nós os padrões, Bebeto é um zímbro de masculinidade e beleza. Beleza rústica. Beleza rústica? Beleza rupestre, só se for. Ô, Jéssica, olha só. Olha pra mim, Jéssica. Você sabe que eu sou seu fã, não sabe? E eu não vou te responder porque eu não quero perder a amizade que nós não temos, tá bom? Abusélio, traduz isso aí pra mim, que eu tenho que decorar um monte de coisa e tem palavras muito difíceis, cara. As palavras são muito raras. Olha aqui, você respeite uma artista de verdade, tá? Que os camelos do deserto de amaldiçoe. Volta aqui. O que tá com essa, gente? O outro galã. Coitou pra sentar Coitou pra sentar Coitou pra sentar Eu vou provocar loucá, vou rejeitá-la Eu vou provocar loucá, vou rejeitá-la Pega pro alto Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Doida pra sentar Senta até em você, amor Tô desesperada Não, é a idade Tá cansada, né? Ai, para Ridícula Nada a ver com isso Tô doida pra sentar Porque eu tô com a perna bamba, gente É muito simples Eu tô chocada com essa novela Só hoje Eu já entrei e saí do ovo Mais cinco vezes Sério, eu tô passada Você tá vendo a novela? Ai, eu não tenho tempo Pra ver novela, não Que novela? Ai, como assim Não tenho tempo pra ver novela? A novela mais bombada de todas Das Dunas Coração O meu sugar chef O velho lá do Jatim Tá viciado nessa novela A Cacura não perde um capítulo, Jéssica E quando eu soube Quem é o galão misterioso Sério Eu fiquei toda cagada real De verdade Mas então, assim Quem é esse galão? É Brad Pitt? Marcos Magelva? Muito melhor, amor Bebeto Impossível, Bebeto Não tem como Totalmente possível, tá? A Buzelli parece que apresentou ele A um pistolão das Arábias Meu amor, a gente tá morando Com um astro da TV Não é possível isso, gente Que absurdo, gente Olha, uma sacanagem isso Não, sério Eu tô há nove anos Décima temporada Na verdade, há dez Dez anos Tá? Aqui nesse canal E nunca ninguém me arrumou Uma conta Eu nomeio uma conta Aqui numa novela Entendeu? Aí vem Bebeto Do nada E já tá numa carreira internacional Gente, que porra É essa? Muito show Que porra? É essa, mãe Eu tô emocionada Aí vim aqui pra pegar um lença Pra seca a légrima Mas só achei aqui Essa fronha mesmo Tá passando meleca aí no meu travesseiro Você também estaria motiva Se você tivesse assistido A cem capítulos Das Dunas de Coração Tá? Eu não quero saber de novela Eu não quero saber de Bebeto Ok? Calma, calma, calma Ó, Jéssica Esta brava Está igual uma zs Vespa de deserta E o que Bebeto Tem a ver com isso? E o que Bebeto Tem a ver com isso? Bebeto Ali Bebeto Da novela É o daqui Bebeto É o Bebeto daqui Entendeu? Eu sabia Eu sabia Que eu conhecia ele De algum lugar Agora Parece que ele tem Irmão gêmeo Porque Bebeto Ali Bebeto Palinha Gogó Parece toda a mesma pessoa Vocês são muito traíros, sabia? Sabe quem foi que arrumou o papel pra ele na novela? Seu pai. Ah, é. Sim, sim. Claro, claro, claro. Baba tem muita contata, né? Ah, tem muita contata? Então você falou pra ele, já, já, passar meu contato pra ver se alguém me contata. Ah, mas Baba só pode passar contato pra contata de gente que tem chance. Repete. Baba só pode passar contato pra ter contato de gente que tem chance. Repete. Baba só pode passar contato de gente que tem chance. Eu tinha falado pra ele, mas tudo bem. Olha aqui, você tá falando que eu não tenho chance. Bebeto tem chance. Se Bebeto tem chance, meu amor, imagina eu. Eu canto, eu danço, eu sou uma atriz completa. Ah, eu sapateio. Tá? Obrigada. E ainda por cima, sou gata. Desculpa, desculpa. Você tem toda a razão. Você é outro patamar. Você é padrão internacional. Então, olha só, fala com seu paizinho pra ele arrumar um papelzinho pra na horinha dele. Ah, minha flor de lotas. Minha tâmara afrodisíaca. Meu pedaço de haram. Vem cá. Não, calma. Temos prioridade. Vai me ajudar ou não vai? Eu vou ajudar você com o babá. Com os contatos, vai passar tudo. Mas antes, a gente precisa casa. Não, eu não vou casar com você antes de você pedir pro seu pai. Não tem como casar agora. Então, como que babá vai ajudar a norinha dele? Se nesse momento, a babá não tem norinha. Hã? Claro. Porque você não aceitou casar com a Oma. Não, eu não casei com você, mas eu já babá há muito tempo aqui atrás. A gente tá babando aqui. É, fizemos outras coisas. Pô, meu Camilo. Não fale isso alto. Babá não pode saber. Olha, numa boa, cara, eu tô com ódio. Eu vou procurar um lugar pra eu meditar com o meu ódio em paz, tá? Dá licença. Ai, gente, imagina se os meus fãs descobrem que Bebeto tá fazendo carreira internacional e eu tô aqui sem arrumar nada, cara. Isso é uma sacanagem também, porque eu tenho trajetória. Eu fiz um reality show. Eu sou ex-Paquita. Eu sou extraordinária. Porra, gente, eu sou toda natural, eu sou bonita pra caramba. Jéssica, 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 por favor. Jéssica, eu tô preocupada. Você tem como me emprestar aquele negócio redondo que faz luz, assim, é... Rig light. É que eu tô fazendo os vídeos pro canal do Ali Bebeto. Vai se chamar Shake List. A gente vai mostrar as melhores novelas das Arábias. Eu também queria te pedir uma coisa. Pode... Ah, não precisa falar. Já sei, já sei. Você deve estar falando assim... Pô, Sapuzeli, por que você não me leva lá pra eu fazer novela? Aí eu vou ser uma grande sex symbol das Arábias. Cara, não entendi umas... Mas você me indicaria? Não! Sabe por que não? Porque só pode ser homem. E o Bebeto, além de bonitão... Nossa! Como é bom, motor? Como é que ele consegue fazer um homenzão mesmo sendo Eunuco? Como assim, Eunuco? Você não sabe o que é Eunuco? Não, eu nunca ouvi falar, não. Eunuco o quê? Eu nunca ouvi falar. Eu não sei, desculpa. É, eu nunca tinha falado mesmo, né? Deixa eu falar. Eunuco é aquele que não tem o... Certo? E se você botar na guilhotina, ó... Ah, então, olha só. Toma aqui o ring light, tá? Poxa, você é uma garota muito boa. Eu vou até retirar a maldição que eu te joguei, tá? Ai, obrigada. Desculpa, você é muito boazinha. Ai, eu sei. Você é uma pessoa iluminada. As pessoas todas precisam ser um pouco mais jéssica, coração bom. Os dias de galã de Bebeto estão contados. Comad... Que isso! Para de gritar! Comad, eu estou decepcionada com você. A gente quando empresta uma coisa pra Comad inteira, tem que devolver inteira. O que é que você me emprestou que eu te devolvi quebrado? Tô sabendo aí que o Bebeto tá, ó... Que isso? Não me assusta. Explica isso. Saiu na web que Bebeto foi chamado pra fazer a novela porque ele tá eunuco. Ele tá eunuco? Porque ele não tem. Jesus! Quando ele estava na minha mão, eu tava inteiro. Então, se não foi na minha mão, foi na tua que quebrou. Tá acontecendo alguma coisa estranha, muito esquisita, porque eu tava na rua, ninguém falou comigo, as mulheres começaram a rir de mim e teve um cara que passou e me deu uma trombada de propósito. Bebeto! Fala pra gente! É, vai, Bebeto. Se abre. Vai, conta pra gente. Eu não tô entendendo o que vocês estão falando. Bebeto, fala! Quando nós estávamos lá no deserto, o que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Alguém tirou o que você já não tinha? Tetei, eu continuo não entendendo, Tetei. Olha só, tirar de rico, tudo bem. Agora tirar de pobre é sacanagem. Bebeto, aquela nossa ideia de fazer um casal midiático, não vai rolar, tá? Desculpa. Olha só, nem que eu quisesse fazer essa maluquice contigo, Ferdinando. Não vai dar. Mas você mudou de ideia muito rápido. Tá todo mundo muito estranho comigo, hein? Bebeto, é que te falta uma coisa que pra mim é muito importante. Humildade. Foi isso que ele quis dizer. Humildade. Meu caríssimo, ai, Bebeto. Eu tava aqui terminando de traduzir o capítulo 101 e você não sabe o que acontece com tua personagem. Já aconteceu, Abuzélio. Meu personagem... Falta um pedaço. Mas você não sabia? Essa aí é a grande história. A história do ex-eunuco que se apaixona pela mulher do Sheik. Mas não existe ex-eunuco. Uma vez eunuco, eu nuco pro resto da vida. Mas o problema não é esse. O problema é que tá todo mundo espalhando por aí que eu sou um eunuco de verdade. É o preço da fama, né? Um preço que eu tô pagando muito caro. Quero descobrir quem foi, Abuzélio. Mas aí você vai ter que... Tudo bom, Bebeto? Tudo bem aí embaixo? O dia está melhor. O dia está muito melhor, Dona Jéssica. Que ótimo. Ótimo que vocês duas estão aqui. Porque quero deixar bem claro que estão espalhando por aí um boato que eu sou um eunuco. É, então prova! Que prova? Vocês não vão fazer uma maluquice dessas comigo, por favor, né, gente? Não, não, ninguém vai fazer isso com você, não. Se você tá dizendo, tá dito, né não, gente? Pessoal, eu tô meio triste porque isso tudo começou depois que eu fui lá pegar o ring light com a Jéssica. Será que a culpa é minha? Ué, tu falou alguma coisa do dia duco com Jéssica? Ah, eu só expliquei pra ela que o eunuco era aquele cara que... Ninguém saiu, viu, Jéssica? Qual é que é daí, ó? Espalhou as fake news. Jéssica... Drutinha, por que você fez isso? Por quê, Jéssica? Por quê? Por quê? Por quê? Sim, eu exagerei um pouquinho, mas eu estava pensando no seu bem, cara. Eu estava pensando em te tirar desse mundo cão que é a televisão, tá? Muito víbora, né? Muito víbora, muito vilã da vida real, né? Você é praticamente uma carminha, tá? Inferno! A Nazaré Tedesco. Gostosa. Irresistível. Impressionante como o tempo só te melhora. Aplausos! Caramba! Arrasou! Peisei a D, galera! Parece a D do Pantanal. Ah, tá tudo muito bom! Tá tudo muito bem! Bem! Mas, realmente, eu quero saber como é que eu vou fazer pra gravar a novela até o final, porque os meus fãs estão achando que essa história é verdadeira. Mas era isso que eu queria te falar, bebê. Eu estava aqui traduzindo e no episódio 101... Isso não é roteiro que eu penechei cola aqui, não, sem querer. É outra coisa, é outro papel, é outro papel, nada a ver. Eu decorei o Deus, tu para de bobeira. Ó, tá escrito aqui que você e o teu personagem vai morrer, não é? Eu vou morrer? Não, que maravilha! Eu tô até feliz de saber que eu vou morrer, né, meu Deus do céu? Obrigado. Espera, 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 espera! Que oba! Tem outra revelação à fase. A personagem de Bebetta não vai morrer no acidente da carro. Ah, caramba, a alegria de pobre dura pouco mesmo, né? A personagem vai sobreviver, ele vai fazer uma cirurgia plástica e vai ser interpretado agora por outro ator, o Alejandro! біль Não, 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 não. No together ou não, não, não... Sal, enана. Obrigado Pau! Hahaha! Olá, quem é isso? Não! E aí, beleza? Sim! Ô, Raimão, o palacete do cacete, hein? Aí, eu vou te falar, achei que ia ter uma galera aqui pra me receber, umas mulherzinhas assim, pô, umas odalisca, né? Fazendo belly dance. Porra, não tem ninguém. E aí? Oi de casa! Acho que vou ter que pular o muro. Melhor não, né? Vai que quebra o refletor aí, não tem dinheiro pra pagar, não. Vou escalar, vou escalar, vou escalar. Ah, socorra, socorra, socorra! Tão tentando invadir a palácia? Policia, policia, policia! Que isso? Tem ninguém querendo invadir nada, não. Sou ladrão, não. Porra, a única coisa que eu rogo mesmo é o coração das mulherzinhas. Ah, que susta, que susta! Ah, tava pensando que era alguém querendo invadir a palácia. Não, não. Eu me chamo Omar, e você? Ah, eu me chamo Juninho Play, beleza? Quando a mulherzinha vem, eu peio. Você, você é Omar, filho de Abuzelio? Ah, tô sabendo. Você tá pegando Jéssica todo dia, dando aquele peio, né, não? Não, não, não. Filhas não transam antes da casamenta, não. Porra, tá dando uma hora aqui, porque Jéssica, vou te falar, conheço a fundo. Já fui bem fundo ali, entendeu? E ela, porra, não pode ficar sem pé, não, bro. Se liga, hein? Ah, não vem falando essas coisas assim, não, hein? Você respeita a minha habib. Qual foi, irmão? Não gostou, não? Qual foi? Aí, meu irmão, quer fazer um estranco? Ai... Se liga, hein? O que é isso, rapazes? Parou, hein? Parou. Não quero ninguém disputando o meu corpo como se eu fosse um objeto aqui. Eu sei que eu sou sexy, que eu sou felina, que eu sou selvagem... Eu, hein? Mas não quero brigar. Tem Ferdinando pra todo mundo. Isso, se liga, irmão. Ninguém tá brigando aí por você, não, entendeu? A nossa briga aqui é entre a gente mesmo e tu perdeu, hein, Playboy? Oh, vilhã, hein? Eu não quero ver você fazendo gracinha com minha habib, não. Parou. É tudo a Samanta Chimutis que interpreta, lindo. Quando você beija a Jéssica, você tá beijando o Juninho e o Playportabela. Tá sabendo? Ah, bem que eu percebi, é a mesma tamanha. É, a tamanha aqui, ó. Mas sério, o piolho anabolizado. O que é que você veio fazer aqui? É um golpe? Vem ver meu corpo? O que é que você veio fazer? Me dá um beijo. Não, peraí, só um minutinho. Beijo, meu irmão. Sou mulher, menina. Não, não, nada a ver. Olha aqui, eu na verdade vim dar aula de jiu-jitsu pra Abuzélio, né? Aí, pô, tô sabendo que vocês estão morando aqui e vim matar a saudade, né? Ai, nem me fala de saudade, sabia? Tô toda borocosinha hoje. Eu tô separada do meu Alejandro, sabe? Ih, te abandonou? Ele não é gay mais, não? Ah, não é badice. Não, não é isso não. Eles estão separados fisicamente, entendeu? Sim, pela distância. É que a Jéssica pegou um publi de um pet shopping de camelo do estado aqui vizinho. Aí, levou o Alejandro junto, passei e assistiu nele. É isso, aí eu tô me sentindo tão sozinha, sabe? Eu olho pro quarto, pra aquelas paredes, fica sentindo falta de uma companhia. Você não quer dormir comigo, não? Não tem como. Não tem como eu dormir com você. Aliás, eu tenho alergia de ficar em ambiente fechado com homem. Tô fora. Deixa eu parar de fazer massagem. Meu dedo tá inchado igual do príncipe. Não, cala a boca, continua. Mais fácil você ficar aqui fazendo... Aí, Paulinho, pega a minha mala. Caraca! Juninho, play! Porra! Primeira aula, já te falei. Não pode abrir a guarda. Machucou? Eu vou porra. Machucou. Desculpa, Paulinho. Qual foi, amor? Desculpa mesmo, Paulinho. Tranquilo, tranquilo. Esse calchoninho play que eu te falei. Lady Kate? Peraí, você é cara de Lady Kate, brother. Tá me confundindo, tá me confundindo. Igual sim, brother. Eu sou Naja. Eu sou irmã do Abuzelio. Não parece porque ele é o único feio da família. Mas a família é toda bonita, mas ele não teve essa sorte de nascer bonito. Coitadinha. Você é Sheikah? Sou Sheikah? Sheikah Chussa, né? Deixa eu ver. Porra, isso aqui... Eu tô reconhecendo. Tô te reconhecendo. Juninho, Juninho, você queria atrapalhar já, atrapalhando. Será que você me dá uma aula de Jiu-Jitsu sem atrapalhar? Com certeza. Tá atrapalhando já. Você vai ter um monte de coisa. Não vai aprender nada agora. Agora eu vou falar com ele. Você lá no meu banheiro tem dois sacos de calcinha suja pra você lavar. Vai lavar agora. Ei, ei, ei. Ralha, ralha, ralha. Caraca aí, ó. Isso aí. Pô, eu vou de mulher brava assim, sabia? Porra, eu fico como? Porra. Eu quero fazer um negócio com você. Eu e você. Nós dois. Vamos fazer negócio. Bora lá. Tira a roupa. Cara, não é esse negócio. Ele não vai fazer nada com você desse negócio. Eu sei que você tem problema com essa família aí do Maia. Eu tenho mesmo. Você tem problema com ele e eles tem problema com você. Sim. Eu quero propor um negócio pra você. Ué, bora. Então você faz o seguinte. Você vai... Quem? Ezecrinar. 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 Eze... Anazicrar. 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 Não contesto. Vai acabar com a vida dele. Ah, sim. Eutanágia. Não. 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 Você vai acabar... Deixa eles muito nervosos. Atazanar. 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 Beleza. Você vai atazanar a vida deles. Você vai acabar com a vida deles. Eles vão ficar muito irritados. Eles vão querer sair do palácio. Sim. E aí o que vai acontecer? Eu vai e vende o palácio. Eu faço um acordo com meu irmão. Eu dou 10% pra você. 10? 10% pra você. Olha só. Vou te falar. Eu vou aceitar. Calma. Eu vou aceitar. E sabe o que eu vou fazer? Vou fazer você esquecer o Caio. Caio? Quem é Caio? Tá vendo? Já esqueceu. Caio aqui, ó. Você prepara bem isso. Você prepara o que você vai fazer pra eles. Ai, nojenta. Você tá muito doida. Nojento. Que fala no Brasil. Nojenta? Nojento você. Nojento. Some, porra. É. Um homem nojenta? Horível. Você vai fazer isso. Azucrina eles. Prepara a tua vingança aí. Eu vou estar de olho em você. Tá bom. Ai, vou te falar. Lady Kate. Eu sou teu fã principal. Se liga. Meu. Capagano. Miau, prazer, ferdicat, a chitara das arábias, a mais linda do sete, o terror das piriguetes, pode me chamar de marionete, vim aqui te oferecer o meu chiclete. Ah, muito bom, muito bom, Pedi. Eu não acredito que você se mexeu assim para uma. Claro que foi pra você, pro seu pai que não foi, né? Você gostou, seu louco? Você é um louco, né? Você fica me seduzindo, louco, louco! Você é louca, gostei, tá muito legal, muito legal. Gente, eu sou uma destruidora de héteros mesmo, né? Que pouco você gostou. Ah, só você, pra descobrir que a mulher gata é o filme que Oma mais gosta. Você tá vendo? Assim vai distrair Oma até a Bíblia chegar, né? Vamos ver esse filme junto, vamos, senta aqui, senta aqui. Gente, esses homens que Jéssica pega é tudo fluido, né? Eles são fluidos, isso é lindo. Aí, aí, Aladim do Sara, rala, 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 rala. Pega o teu tapete voador e mete o pé, brother, mete o pé, irmão. Ah, calma, calma, calma. Depois vamos ver filme. Vamos, volta, tá? Volta. Gente, me vesti de gatinha persa aqui à toa, tô decepcionada. Decepcionada? Vais ficar quando souberes o que que Omar falou de ti lá fora. Não, começaste e agora terminas. Falou várias paradas assim, falou que se você fosse embora, voltasse pro Brasil, um total de zero pessoas e eu senti tua falta, ninguém é nem ligado. Viado. Eu tô chocada com isso. Falou que você tem cara de quibe cru e que você não tem talento. Gente, eu não aguento mais ouvir essas coisas. As máscaras estão caindo. Pois é. Dá licença. CV. CV. Que isso? Porra. Aí. Boninho. BBB quiser alguém, porra, pra estimular aí a discórdia mesmo, os conflitos e tal, pra dar um pain debaixo do edredom? Só me chamar. Beleza? O que é isso? O que é isso aqui? Quem é esse na minha cama? Você sai daí? Você tá louca? Você tá achando que meu cama é serpentário? Sai recejando por aí, seu pobre. Eu sou maluco, mas esse quarto não é o serpentário. Quem dorme aqui, afinal de contas, é você. Ai, pra serpente, eu tô cansada, eu tô esgotada. Eu preciso dormir, eu preciso descansar um pouco. Não precisa descansar, você precisa ir embora. Juninho tá aí, já chegou. Você falou. Juninho chegando, eu vou embora. Você falou. Eu escuto isso. Ai, meu Deus. Juninho? Juninho? O Juninho tá vindo? Ai, o que eu faço? Será que eu vou embora? Ou será que eu fico e enfrento todas as demandas do nosso amor? O que eu faço? O que amor? Amor a quê? Você é uma bandida? Você é uma pistoleira? Você é uma buta? Você não ama ninguém. Você é só azeite e fogo pelas pessoas. Olha quem fala. Eu conheço seu passado, francamente. Põe só pro seu deleite. Eu vou ficar. Eu vou enfrentar esse amor. E todas as situações por ele. Jamais passarei fome e vergonha. O que é isso? Você tá louca? Você tá maluca? Tô nada. Você tá carente? Quer saber? Quer saber? Isso tudo pra mim só serve de ânimo, de estímulo. Porque com você, eu não fico. Mas por ele, eu fico. Não, que fica é nada. Você vai falar com ele. Você não vai fazer coisa nenhuma. Você vai embora. Eu vou sentir falta de você. Pois eu não vou sentir falta de você. Jamé. Sai pela segunda vez. Fui. Nádia. Por acaso você viu Yolanda por aí? Já rodei esse palácio inteiro e não encontro. Agnes, Agnes. Uma hora dessa, Agnes deve estar arrastando a mala dela pelo deserto. Prestes a cair numa areia movidiça. Coitada. Tadinha dela. Não. Nada disso. Ela não iria embora sem me dar um tchau. Dona Jô. Com todo o respeito. Que saudade de vocês. Sai, 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 sai. Sai, sai. Aqui, Juninho. Impressionante, né? Como é que o tempo passa e você não cresce. É, mas tá parada aqui que cresce. Não é? Ó. É tipo essa lâmpada que se alisar, porra, realiza até desejos. Parou, tá? Quero ter uma conversa muito séria com você. Aquele negócio que a Yolanda ficou por aí, né? Falando que picolé mole, né? Borracha fraca. Eu sei. Mas isso aí... Não, ela falou mesmo. Mas isso, te falar, é parada de mulher que foi renegada, deixada. Aí fica assim, né? Querendo se vingar e espalhando mentira aí. Por onde anda? É, é, Dona Jô. Juninho tava falando pra eu. Yolanda é uma pessoa que não pode confiar. Ela tava falando muito mal de você. Ela falou mal a beça de você, falou que... Sério? Ela falou o seguinte, que lá na festa, Bebeto só te pegou porque é assim, porque é falta de opção mesmo. Tinha aqui a tartaruga ou você. Aí, porra, ele falou, não, tá, vou pegar. Viajou, né? Cara, você é muito calzeiro, tá? É isso que você é. Por que que ela falaria uma coisa dessa? Olha, é longe de mim criar intrigas, essas coisas. Eu não gosto de fofoca, de jeito nenhum. Mas aí ela tava... Ela tava arrastrando ali a asa dela pra Bebeto. Eu... Sim. E ela fala também que o Bebeto... Falou que Bebeto é... Que você tava falando mal de Bebeto. Não era isso? Muito mal. Que você fala muito mal de Bebeto. Mal de Bebeto. Trata ele mal. Sim, tratando ele mal. Gente, olha, não tem paciência pra homem mimadinho, tá? Eu vou dar um conselho pra você. Pega tua mala, pega teus panos de bunda e volta pro Brasil. Volta? Vai viver tua vida lá. Tá bom, não vou ficar aqui te ouvindo não, tá? Força. Beijo. Dona Jo, quer ajuda com a mala? Juninho, Juninho. Não, eu te ajudo com a mala. Vem cá. Essa família tradicional do Meyer hoje vai tá com problema, hã? Eu sou pior do que cê possa imaginar. Eu sou pior do que cê... Ah, me chama de saudade e deixa eu apertar seu peito, Dona Jo. Me leva pro litoral que eu vou passar o final de semana litorando, Dona Jo. Juninho, ele não é tão grande assim. Ai, Juninho, cadê você? Ele não é tão tão grande assim. Não dá pra subir desse jeito. Juninho, cadê você, Juninho? Juninho, tá escondido em algum lugar? Juninho, apareça, por favor, Juninho. Cadê você? Juninho? Nossa. Ai, Bebeto. Como cê tá diferente, Bebeto. Ô, Dona Yolanda, que eu, assim, tô dando uma reciclada nas minhas cantadas, entendeu? Então, aí, eu tô querendo conquistar uma mulherzinha aí. Afinal de contas, cê era... Cê podia me ajudar a dar uma treinada aqui, mas tem que ser completamente sincera comigo, tá? Tá bom, gostei. Então, vamos lá. Me convença com suas cantadas, ou eu perderia tempo com você. Vai lá, deixa eu ver. É, Dona Yolanda, você não é bocejo, mas você me deixa de boca aberta. Já pupei? Já pupei direto assim? Que porra é essa? Não, é... Não é nada disso, tá? Josinha, não é nada disso que cê tá pensando. A Dona Agnes e a Yolanda, elas estavam apenas me ajudando numa situação aqui. Calma, Dona Jo, que isso? Embora eu saiba que eu seja irresistível, você sabe que eu tava dando só uma força, assim, pra ensinar ao Bebeto como é que ele tá com as cantadas dele. Tá vendo só como é que o meu coração é só seu, Josinha? Exatamente. Eu quero saber quem foi que mandou essa fake news pra senhora, tá? Quem? 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 Que é o linguarudo que tá aqui hoje? Juninho, o play, né? Eu sabia. Eu sabia que tinha coisa desse pequeno ser, mas não vai ficar assim, não. Eu não vou deixar barato. Não vou. Eu vou pegar essa criatura, vou dar-lhe um chega-iaiá, um sapeca-ioiô, que ele vai vir comigo. Vou dar um charme de coxa nele, que ele vai cantar babalu em grego em arabaico. Quase vou. Não vou deixar, não. Vem aqui, ó, pintor de rodapé. Cadê você? Quer pegar você de garrafa e faca? Caraca. Tá danada. Minha Josinha. Oi. Então, já que você tava falando no Juninho play, eu queria saber só se é verdade que ele falou que ele foi o primeiro novinho que a senhora pegou. Nunca peguei, nem pegaria, tá? Eu tenho bom gosto. É mesmo, é? Uhum. Como é que eu faço pra poder cair nesse bom gosto aí? Fala pra mim. É, começa tirando essa roupa. Mas tem gente, tem criança assistindo essa hora, Duna. Deixa de ser ridículo. Vai tirar essa roupa, essa fantasia ridícula de Juninho play. Já entendi a senhora, Duna Jo. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, meus seguidores. Galera, o negócio é o seguinte, eu tô tão mactube, assim, vibrando tanta coisa positiva, que eu consegui a minha primeira publi paga aqui do Oriente. E outra, a maior novidade de todas é que eu vou participar do concurso Miss Arábia. É isso mesmo, filha? Você vai participar do concurso Miss Arábia? Maravilhoso. Dá licença, olha só, eu não quero ficar me metendo numa conversa onde eu não fui convidado pra participar, tá certo? Vamos ao que interessa. Duna Jo, vou garantir as duas entradas do cineminha, tá bom? Da guarda, tá bom, Duna Jo? Depois a gente conversa. Prepara as entre folhas. Ih! Porra, mãe. Não vem, não. Cheio de shake dando mole no deserto, tu vai pra cinema com bebeto. Me deixa, me deixa. Mudando de assunto, vem cá. Pra concorrer a esse Miss Arábia, você não tem que ser árabe? Ué, mas você não vive falando que a gente tem ancestralidade árabe? Você é Catarina Abdala, não sei o quê. Precisa ter apenas 1% de sangue árabe ou então toda essa beleza aqui. Jéssica, você é a coisa mais linda que eu conheço, entendeu? Só que aquelas concorrentes, elas são preparadas desde a terra infância, Jéssica. Ai, Jéssica, eu acho que é muita loucura sua, viu? Não, mas eu tô super preparada, mãe. Olha que eu aparei até as pontas dos meus cabelos. Jéssica, pelo amor de Deus, sabe o que eu acho? É que esse concurso não dá um centavo. E a única pessoa que colabora financeiramente aqui dentro dessa casa é quem? Eu. Então, se eu não tenho dinheiro, vocês não comem, entendeu? Quem é que colabora com aquela caixinha ali pra gente voltar pro Brasil? Eu. Só que eu boto e eu tiro. E assim, desse jeito, a gente nunca, nunca vai voltar pro Brasil. Calma, mãe. Você vai ser um contato da minha carta. Pelo amor de Deus, confia em mim, mãezinha. Pensa, se eu ganhar esse concurso, com certeza vão aparecer várias outras publis pagas pra eu fazer, cara. Ei, filha, sabe o que eu acho mesmo? Que você tinha que me ajudar com as minhas quentinhas e as minhas friinhas. Porra, dez temporadas já e você não aprendeu que eu não vou colar minha barriga no fogão pra ajudar o negócio de cozinha? Cheguei! Cheguei, hein? Solidão, meu Deus. Ó, pede pra ela. Ela não é super responsável, essa menina aí? Você não diz isso? Ela é a filha que você sonharia em ter? Ai, Jéssica. Ih, gente, o que aconteceu aqui que eu nem almoceio e já tô servindo de sobremesa essa torta de climão? Não, né? Fica tranquila. A Carolzinha não é climão, não. É que Jéssica se inscreveu lá pro concurso Miss Arábios e eu tô achando isso uma péssima ideia. Ai, mana, não cai nessa onda errada de concurso de beleza, não. Isso aí é uma objetificação caída. Ai, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vim ao mundo a passeio, tá? Então eu vou pegar esse limão azedo aí da ob... Como é que fala? Objetificação feminina, tá? E vou transformar numa limonada maravilhosa e ainda vou ganhar penca de seguidores, de público e de coisas. Não pira, Jéssica. Isso é um ambiente cruel. Ainda tá arriscado aqui. É você perder a sua autoestima. Ah, se eu vou perder, se eu perder o concurso, né? Gente, hoje eu tô tão deslumbrante que se eu encontrar a Graza Massafera é capaz dela pedir desculpas por ter nascido, tá? E também é capaz dela me entregar a faixa dela de Miss Paraná. Ah, não. Sério? É. Pera aí, Ferdinando, deixa eu ver se eu entendi. Você é uma bi-magia empoderada, também vai se inscrever nesse concurso de Miss Arábias? Uhum, 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 uhum. Não, pera aí. Você Miss... Missplode, né, linda? Me esquece. Misshuaua. Parou, tá? Ô, Carol, o Miss Arábias dessa vez resolveu abraçar a causa LGBT. E aí eu me inscrevi, sim, sabia? Porque é meu sonho, desde que eu era uma criança viada lá em Morundu, eu já sonhava com essa representatividade, gente. Eu interpretava a Super Xuxa contra o Baixo Astral na pracinha, lá perto de casa. Ah, que coisa linda. E vai conseguir, viado. Vai conseguir. Agora, assim, como uma missa esplendorosa que você há de ser, você vai fazer seu trabalho de caridade, né? E no caso vai fazer o quê? Me ajudar com as minhas quentinhas. Não dessa vez, Jo. Apesar de amar tudo o que você faz. Mas, assim, eu vou lutar pelo empoderamento das passivas. Sério. Pela Xuca livre. É isso que eu quero. Eu quero a paz mundial, gente. Eu quero coisas maiores, grandiosas. Entendeu? Sônico é representatividade desde sempre, Jo. Não, eu compreendo, eu compreendo. E eu acho que você e a Jéssica, assim, duas pessoas prestativas, maravilhosas. Eu vou indo que eu tenho que cuidar da vida, senão vocês vão morrer de fome, tá bom? Ai, você tá má. Você tá linda. Você tá maravilhosa. Você tá incrível. Ai, o próximo que vai entrar aqui pra me subornar vai entrar em 3, 2, 1. Oi? Tudo bom? Então, Nádia, eu queria falar um negócio com você, ó. Sim, eu já sei o que você quer com eu. Você quer que eu vá e suborne os caras lá do concurso. Eu quero dizer pra você que dobrar o meu irmão vai ser grátis, mas os outros vão precisar de um incentivo bom. Tá, tudo bem. Eu pago, porque com certeza não vai ser muito caro, né? Porque eu já sou bem maravilhosona, então preciso só de um pouquinho de dinheiro pra dar aquele empurrãozinho. Um empurrãozão, né? Um empurrãozão, sim. Porque você tem uma beleza local. Ela tá localizada só dentro da tua cabeça pequena. Vai custar pra você 500 reais. 500 reais pra comprar todos os jurados. Você está superfaturando esse preço. Você tá louca? Você tá maluca? Você tá pirada, pirada? Você tá bura, bura? 500 reais, eu falei? Pra cada jurado. São quatro jurados. São 2 mil reais. Cara, 2 mil reais. É o cachê inteiro da pública que eu recebi. Acabei de receber. Vai acabar tudo o cachê. Não, então vai no teu. Vai na fé e na coragem. Muita sorte. É isso que você vai precisar. Jessica, você sumiu. O que você tá fazendo aqui no quarto da Nádia? Ela tá aqui porque ela tava no quarto dela e o Ferdinando tava fazendo virilha cavada. E ela viu isso. Coitada, não pode. Vai sendo horrível. Cara, foi traumatizante mesmo. Eu não sei como é que eu vou fazer pra te agradecer. O que eu posso fazer pra recompensar? Você pode fazer uma vagina aqui na minha quarta. Vagina boa aqui na minha quarta, uma vagina de ouro. Tá. Tá bom? De vagina eu entendo. Nossa, essa Nádia parece que sempre fala uma coisa querendo dizer outra, creme. Mas vamos ao que interessa. Ah, e os vestidos? Os livros. Os livros. O que tem a ver os livros com concurso? Olha esse aqui. As mil e uma noites. O programa tem o quê? Nem uma hora. Tem 40 minutos. Não dá tempo nem de ler uma noite. Quanto mais mil e uma, ou? Jéssica, lê a parte que eu marquei. A protagonista, Xerazade, é um dos personagens favoritos das Arábias. Ela usou a sua beleza, a inteligência, pra manipular um tirano e salvar sua própria vida e de outras manas. Nossa, esse resumo foi tão animado, né? Que me deu até um up. Vamos até, assim, passar pra próxima fase, né? O desfile. Next. Ai, Jéssica, esquece o desfile e foca nos livros. Ele pode ser seu talento pra competição. Eu aposto que a sua mãe vai ficar orgulhosa. Oi, meninas. Oi. Eu tô vendo o que eu estou vendo. Jéssica com o livro na mão. Sim. Ai, que demais, Jéssica. Nossa, mãe, você tá tão engraçada. É? Você ganhou o prêmio Multishow? Não. Não? Não ganhei. Não foi você ganhando, não? Não ganhei. Minha filha grosseirinha, linda, aquela... Não é? Só fico orgulhosa de ver você estudando, tá? E como mãe incrível que sou, eu trouxe um vestido pra ver se você não quer usar. Nossa, que lindo. Deixa eu ver aqui direito. Aqui, ó. Esse vestido eu usei uma vez só em 92, tá? Ele é super vintage. Eu não vou usar uma merda de brechó que você comprou antes de eu nascer. Como é que é? Menos, Jéssica? Olha, quer saber, ó. Aham. Esse livro aqui é muito pesado, tá? Tá doendo minha munheca aqui. Eu não vou ler. Jéssica, ó. Eu vou fazer assim. Lê esse aqui, ó. Um clássico juvenil mais curtinho. A maioria das mis gostam de citar esse livro. Gente, o pequeno príncipe em versão árabe. Olha, ele é pequenininho. Você vai ler rápido. Quem sabe abre sua mente. Ah, esse sabe. Acho que é legal mesmo. Já tô vendo assim, eu fazendo umas selfies, tal. Dando engajamento. E vou ganhar uma penca de seguidores. Isso, mas antes, lê ele direito que vai ser seu diferencial. Amor, meu diferencial é minha bunda. Meu peito, meu corpo, tá? É o espelho que eu olho e vejo essa maravilha aqui. Esse é o meu diferencial. É? Esse dá dinheiro? Dá dinheiro pra você? Me diz seu diferencial. Dá dinheiro, Jéssica? Eu quero saber disso. Miss Brasil 2000 viajado. Acorda, filhinha. Acorda. Eu tive pelo menos uns 10 motivos que uma Miss não pode fazer no concurso. Já tá queimada. Que isso? Essa inveja babaca. Olha aqui, quer saber? Quer saber? Eu sempre sonhei em ser mãe de Miss. Mas já que você não quer a minha valiosa ajuda, eu posso conceder a minha tutoria a querida Jéssica. O que acha? E olha a chantagem vindo. Desviei. Mas ok, ok. Aceito o seu trabalho de coach. Vamos lá, estou pronta. Pode me explicar tudo. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos começar. Não, amor. Não é nem, não. É concurso de Miss, tá? Não quero livro, não. Amor, eu nem, 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 nem tentaria. Que você nem conseguiria ler, sabe por quê? Tá em árabe. Olha só. Vou te explicar uma coisa. Eu, pessoalmente, acho o seu andar de pata choca muito, assim, pessoal. Muito elegante até pra você, né? Essa coisa meio tchequesca, assim. Mas eu acho que o Júlio pode não gostar. Então, meu amor, eu quero que você aprenda a desfilar flutuando, colocando um livro na cabeça e não deixando cair. Quem sabe, assim, ativa um gene de glamour e de beleza pra você, né, meu bem? Mas assim vai ativar a dor no meu ciático, né? Vai. Vai acabar comigo isso. Vai ativar ou te ativar ou te ativar. Não, gente, ela tá agressiva. Porque olha aqui, querida. Olha aqui. Tá pensando que uma semis é barato? Não é, não. Você acha que tem que ser pintosa, passiva e beleza contra? Não é só isso, não, minha filha. Semis exige muito mais. Tem que ter sacrifício. Tem que sangrar da coxia, senão você não convence ninguém. E mais. Você tem que ser elegante, gostosa, passar fome. Você vai gulir sapo. Você vai ter que tomar muita areia movediça. E mais. Vai ter que depilar todos os pés do corpo, mesmo assim, continuar rindo. Não é pra todas, não, tá, meu bem? Toda decorada, né, Nani? Arravou. Oito pláginas. Muito. Arrasou. Mas olha só, não vamos assim, projetar todas as suas frustrações em cima de mim também, não, tá? Porque fica um peso. Você tá toda possuída pelo ritmo ragatanga. Fica tranquila. Eu vou fazer o que você quer, até porque pra gente não parar no Linha Direta, né? Vamos lá. É assim. Elegância, elegância, elegância. Eu consigo, hein, gente. Vê esse lado olhando pra cima. Eu consigo, hein. Tá de bombeira comigo. Aqui. Isso, beleza. Vê. Vê. Isso. Isso, maravilhoso. Ah, gente, beleza. Isso mesmo. Tem que entrar alguém aí, né? Nossa, Verdinanda, Verdinanda, você não anda, você plana. Você parece uma ave de rapina para o último voo antes de eu capturar, matar e depenar por puro esporte. Ai, que tosse. Essa elegância que ele está planeando foi eu que passei pra ele, assim, com a minha tutoria gentil. Isso, Inádia. Eu tenho que te mostrar o biquíni que eu vou usar no dia do concurso. Cadê o biquíni? Eu fiz virilha cavada até pra usar o biquíni. Que isso? Biquíni, não pode biquíni. As mulheres aqui, nesse concurso da Mizarábia, elas usam kimar, não biquíni. O kimar, o que que é? É um chilista? Kimar? Não, o kimar é esse aqui. Você veste, deixa só o olho pra fora. Aqui, ó, tem um buraco pra você pôr aqui. Tem o olho pra fora. Nem o cabelo! Que horror, gente! Como que eu vou mostrar meu quadril de Kim Kardashian usando isso? Não tem como, gente, não tem como. Meu bumbum de ingrete, não tem como, não tem como. Calma, Ferdinanda, calma. A gente vai suborna a todos jurado. Vai ser que a sua vitória vai ser mais fácil que arrancar olho de criança. Quer dizer, que arrancar dente de criança. Que arrancar doce de criança. Ferdinando, Ferdinando, deixa a gente falar, ó, senhora, deixa que eu falo, deixa que eu falo, Ferdinando. É melhor você dar o dinheiro pra Nadia. Que assim ela convença os jurados a votarem em você, meu amor. Vá por mim. Todo concurso tem que ter sacrifício. Que foi? Eu vou te cobrar mil reais. Eu não tenho mil reais, gente. Eu tô penosa só se eu tirar mil reais do meu Ed. É isso que vocês querem. Todo concurso tem que ter um sacrifício, Ferdinando, vai. Olha aqui, a tua beleza, que não existe, até que tá pouco. Que velho, amor. Ajuda ela, ajuda. Ajuda ela. Ajuda ela. Ajuda ela. Vamos pagar as contas da palácia. Ai, caramba. Mas assim, acho que não é legal porque Samira já tá velhinha. Samira tá com 76 anos. E se depende de eu, ela fica ganhando até os 90 anos. Mas e se agora aparece alguma beldade, vai? De repente aparece alguma beldade, uma pessoa que pode... Ó, a Ferdinanda tá participando e a Jéssica também. Ai, 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 ai. Todo ano Samira ganha sozinha. Todo mundo sabe que ela é mais bonita, mais gata da Sarabia. Ei, mas acontece que sempre é por causa de W.O., né? Porque ninguém aparece lá e a gente tem que fazer alguma coisa. Você não pode subestimar Ferdinanda e Jéssica. Esquece eles. Ferdinanda se sabota sozinha. E Jéssica, eu tenho um plano. Nós pode pegar um veneno, bota dentro da Sarabatana e... No pescoço dela ela mora inapalco. Eu tinha pensado em colocar óleo pra ela escorregar, óleo de amêndoa. De repente nós pode dar um tiro nela de longe nas costas. Eu tinha pensado numa banana pra comer banana, jogar casca de banana e ela... Não, então vamos fechar na banana mesmo. Nós ela pega, escurega na banana. Você tem que parar de matar as pessoas. Desde criança que você mata as pessoas. Você quer bem, eu mato você. Bem fácil. Gente, queria contar pra vocês que eu tô com uma vibe, assim, super intelectual. Tô lendo a berça. E aí eu acabei de ler esse livro que é muito lindo, Pequeno Príncipe. Cara, assim, tem uma mensagem que era muito legal. Que é tipo assim, mesmo você sendo pequeno... E mesmo que você não seja príncipe... Você pode ser uma pessoa super poderosa. Hashtag... Jéssica também é cultura. Ficadinha. Jéssica! Jéssica! A porra, grota! Tá atrapalhando. É que eu fazendo um conteúdo super profundo. Que merda! Pequeno Príncipe não tem nada a ver com isso. Você leu mesmo? Cara, eu não li porque aqui, ó... Não tem nada escrito. Não teria lido. Não teria lido. E aí? E se o concurso te pedir pra citar uma frase, a frase que você mais gostou do livro, o que você vai dizer? Não, eu falo que aquela frase não sei o que é do negócio do que, que cativas. Você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, pronto, acertei. Eu cativas. Tá, Jéssica, mas você precisa estudar porque a sua vitória não está garantida, tá? Tem uma tal de Samira que entrou aí no páreo e ela já venceu vários Mizarábias locais. Não é possível. Nádia! Quem é essa porra de Samira, Nádia? Samira, mulher mais bonita da Zarabia. Há décadas. Décadas? Como assim décadas? Décadas. Cinco décadas. A beleza dela imune ao tempo. Então, eu já sei, gente. Olha só, eu vou ter que apelar pra fita isolante. Pega a fita isolante, que é um negócio de bronzer, entendeu? Que foda-se, eu vou desfilar de costas. Eu vou usar a minha bunda. Hoje em dia, assim, é isso, tá? É, depois dessa sua resenha aí de pequeno príncipe, melhor desistir mesmo. Vamos partir pro truque, vou pegar uma base reboco pra dar um tapa na sua comissão de frente. Faz sim. Base que reboco, que fita isolante, que bunda. Você não pode ir de biquíni, você tem que ir de Kimar. Não, não. Cadê? Me põe aqui. Deixa eu ver. Fica tranquila, fica tranquila. Kimar é bonito, nós vamos falar com eles. Você vai ter que dar mais um dinheirinho pra eles, pros jurados. Depois que você dá o teu dinheirinho pra eles, eu posso tirar também Samira do concurso. Com uma machadada ou eu posso só tirar ela do concurso. Pronto, pronto. Mas meu dinheiro acabou, cara. Eu já dei tudo pra você pegar meus jurados lá. Teu celular me parece novo. Eu não posso me desfazer do meu filho. E da tua mãe? Ah, da minha mãe, tranquilo. Então, beleza. Você vai falar pra ela que ela vai ter que fazer pra mim todo dia, quentinha, até o final do ano. Tá. Não pra eu comer, porque eu não como essa comida brejeira de Dona Jo, mas pros meus criados. Tá bom. E aí você tira Samira do caminho pra eu passar aqui com toda a minha cor. É isso mesmo. Deixa eu contar pra vocês que eu, eu tô precisando de uma música chiclete, sabe? Aquelas músicas que grudam na cabeça da gente. É, então, jingle, né? Eu preciso criar um pra divulgar o meu kebab. E aí, Tia Jo? Oi! Tá felizona aí, hein? É. Parece aquelas tia da van quando ganha a rosa do Roberto Carlos. É business, Anderson, business. É, eu te vi aí balançando os business. Eu estou, olha aqui, ó, divulgando o meu kebab. Inclusive, hoje vai ter uma festa aqui de divulgação, entendeu? Só que assim, eu preciso me comunicar com o meu público, né? Sim. Como eu não falo árabe, eu faço o quê? Dão uma dançadinha, canta uma música. Ai, Tia Jo. Tá na hora. Mas não precisa nada disso, não, hein? Não? Não, sabe por quê? Seus kebab já é muito famoso. Seus kebab são bem quebabudos, assim. E aí? Tá tudo na boca do povo isso daí, Jati. Ai, delícia! Relaxa, mano. Aqui. Mas é, vamos trabalhar, tá? Porque a gente tem que entregar muitos kebabes hoje. Firmeza. Agora, me responde uma coisa. Que traias são essas daqui agora, ó? Então, espera aí. Isso daí puxou a Busélio, contratou uma cantora bombada. Cantora bombada? Uhum. A Graciane Barbosa agora é cantora? Não, não enrola não, tá? Vamos trabalhar, que eu tenho que continuar criando aqui o meu... É, não vai comer nada. Pelo amor de Deus, proibido. Isso já tá contado, hein? Tá. Mas deixa eu criar aqui, pera. Vamos ensaiar. Isso aí. Baba no kebab, baby. 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 Cara, Bebeto. Dona Jo, Dona Jo. A musa eterna do Vai Que Cola, Dona Jo. Dona Jo. Vou falar um negócio pra senhora, Dona Jo. Fala. O meu coração, pela senhora, não bate. Ele capota. Agora nós já tem um candidato forte pro tio do pavê do ano. Dona Jo, olha pra mim, Dona Jo. Sabe por que eu tô vindo aqui? Pra comer o seu kebab. Fortes declaração. Para, tá, Sanderson? Olha só. Sinto lhe dizer, mas os meus kebab estão contadinhos, entendeu? Não tem pra ninguém. Dona Jo, eu preciso me enquebabar, Dona Jo. Assim, é... O kebab da senhora é o melhor kebab das Arábias, Dona Jo. Aí, Bebeto. Bebeto, se liga, mano. Se você já tá fissurado no kebab da Dona Jo, é que você não experimentou a mijadra dela. Caramba. Mijadra? Mas como assim mijadra? Mijadra? Olha, se você conhecer a minha mijadra... Mijadrona. Mijadrona. Bem vista de mijadra. É uma comida árabe, mistura de arroz com lentilha e cebolas caramelizadas. Ai, minha mijadra é uma coisa de louco. É famosa. Melhor uma mijadra do que uma cagadrona. Por que isso, Bebeto? Dona Jo, desse jeito eu me apaixono cada vez mais pela senhora, porque a senhora tá me conquistando pelo estômago, que é o meu segundo órgão mais sensível do corpo. Esse bagulho de órgão é importante mesmo. A Rosichela também. Ela me conquistou pelo órgão, entendeu? Ela foi chegando assim na miúda, na miúda. Quando eu vi, meu órgão tava na mão dela. Meu Deus, meu pai, que coisa romântica, né? Vai, vai logo entregar esses kebabs todos, por amor, né? É, só se for por amor mesmo. Porque eu tô ganhando tão pouco. Tô querendo juntar uma grana, assim, nesse trampo de cameloboy pra trazer a Rosichela pra assistir a Copa aqui na Zarabia, tá ligado? É. Pelo meus cálculos, se eu fizer mais umas 10 mil corridas de cameloboy, eu consigo. Vai lá. Vai lá, vai. Você vai conseguir. Olha aqui, amor. Vou te falar uma coisa assim. Se Deus quiser e vocês deixarem mais tarde, vai ter kebab pra todo mundo com direito a show, tá? Show, show. De uma cantora que eu ainda não sei quem é, mas a Buzzélio disse que ela é muito bombada. Fiado cantor. Gente, olha... Eu achei que era o thriller. Mas fala sério, o Jô cantor é bombado. É a Pabllo Vittar? Eu já sei, eu já sei. Só falta ser a Anitta. Ai, adoro a Anitta. Vai, malambra. Tum, tum. Vai bater no seu... Eu amo a Anitta. Eu amo a Anitta, mas eu tô sentindo que é a Pabllo, sabia? E minha intuição, vocês sabem, falha sempre. Eu vou indo porque eu vou malhar pra vocês zoar também, amor. E, ó, beijos amargos pra vocês porque doce tem caloria. Dá licença. Josinha, vamos voltar ao nosso assunto que interessa a nossa negociação. Que tal? Que tal? É esse segredinho aqui, é a receita? É essa receita que eu quero. É essa receita que eu quero. É essa receita que eu quero. Olha só. Meu peito lá do Amida lá. Amorzinha, essa receita aqui é minha e ninguém tasca. Aqui, ó. Ah, é assim? É assim? É desse jeito, é? Eu venho aqui de propor uma melhora de vida. Propor riqueza e você não quer? Não adianta. Quem é do chão não quer colchão. Minha mãe já dizia isso. Pode deixar, pode deixar que se vingança é um prato que serve frio. Eu vou servir bolas e bolas de sorvete gelado de vingança pra você. Ah, se vou, querida. Você vai ver só. Você pode contar comigo. Porque eu vou, mas eu volto. Você me paga, você me paga. Volta sim. Gente, eu tô aqui pensando. Cara, quem será essa cantora bombada que o Albuzeri falou? Ele disse que ela é elegante, claçuda, bonitona. Será a Isa? Diz aí, ó. Ei, som, alô, som, um, dois, três, estando. Dá um pouquinho de reverb aqui pra mim, João? Não tem? Obrigada. Ei. Oi. Engaçado. Sabe o que tá me lembrando? Quem? Tá a cara de Ziraldo. Tem umas pessoas que me chamam de Ziraldo. Tem, tem umas pessoas que me chamam de Ziraldo. Eu não sei por quê. Encantado. Terezinha. Oi. Tudo bom? Josinha. Fátima. Quanto tempo. Que saudade. Era só o que me faltava. Então não falta mais, né? Que eu tô aqui. Aliás, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Fátima. Mais uma vez. Fátima. Só pra lembrar. Fátima. Fátima. Fátima te rodei, né, Kumadi? Onde tu tá, Fátima vai atrás. Ela roda atrás de você igual cachorro roda atrás do rabo, não é não? Aham. Eu vou se retirar que eu vou deixar vocês à vontade. Obrigada. Vai que minha Kumadi quer bater um bife contigo. Tá me entendendo? E eu não quero atrapalhar. Fica aí a boa tarde. Ah, entendeu, entendeu. E aí, Fátima, o que te trazes aqui? Então, eu tô fazendo uma turnê, né, aqui pelo Oriente, aqui pela Arábia. Tô, ó, rapidinho aqui, ó, lançando meu CD. Ai, que legal. Tô lançando meu CD. Espero que ele vá longe, tá? Uma turnê maravilhosa chamada Deserto Incerto. Nossa, que lindo. Para. Deserto Incerto. Muito lindo, né? Nossa, muito. Tô arrepiada aqui. Ai, também. Eu vou tocar mil e uma noites e mil e uma churrascarias diferentes. Mas, olha, eu vou te falar. Deserto Incerto com mil e uma noites. Mas, aqui, Fátima, assim, o que especificamente você veio fazer aqui no palácio? Ai, que tal, hein? Eu conheci a Busélio lá no restaurante e me chamou pra fazer esse job aqui. Ele falou que era pra divulgação do meu kebab? Ih, gente, ele me mostrou. Ele falou assim, quer provar o kebab? Aí, eu provei o kebab e aí, cara, quando aquele temperinho, aquele cheirinho, aquele negócio, aquele chimichurri, eu falei, isso aí, esse chimichurri, você é dona Jô. Você não esqueceu meu chimichurri. Como é que eu esqueci do chimichurri? Eu fiz até uma versão pra você, ó. Sério? Timichurri, chimichurri, chimichurri. Seu chimichurri, chimichurri, chimichurri. Ai. Por aí vai. Obrigado, obrigado. Peguei! Peguei você com a roda massa, sua lava das arápias. Pegando o kebab da dona Jô francamente. Agora eu tenho você nas minhas mãos. Não me julgue, não me julgue, por favor. Eu tenho uma família de oxiúros vivendo aqui no meu intestino que eu preciso alimentar. Que horror. Me desculpa, mas o que você tá segurando aí atrás? Eu tô segurando a barra que é gostar de você. Ah, pra com isso. Sério, você veio aqui também pra roubar o kebab, não foi? Francamente, que isso. Olha, me respeite, sua Chucky. Passiva. Chucky. Você, na verdade, é mais que isso. Você é a cosplay gay do Chucky. Isso sim que você é. Francamente, respeita a minha história. Que isso, olha só. Para. Não muda de assunto, não. Fala sério. Você tá viciada nesse kebab, não tá? Que viciada em kebab? Eu sou viciada em dar golpes. Só dar golpes. Olha o golpe, sou eu ali, meu. Nasceu o golpe, tô eu junto. E o meu golpe agora, sabe qual é? Descobrir o ingrediente secreto que a dona Jô usa nesse kebab, meu bem. Olha, a minha língua FBI, ela descobriu quase todos os derivados. Descobri tudo, tudo. Mas só dá um elemento que eu não consegui descobrir. Mas tem uma coisa que eu sei de cor. O quê? Ela conseguiu marinar a carne. Tem que marinar. Marinar é o segredo? É, marinar. Marinar, meu amor. Marinar? Coloca uma marina aí pra gente, por favor. Marina? Se você for embora, sabe lá o que será de mim. Passeando pelo mundo, vai ter um pedaço. Marinar, meu marinar. Não chama a carne. Não chama a carne. É um pedaço. Marinar, meu marinar. Ora dando bola, ora bola. O responsável corre de mim. Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor. Não quer. Gente, finalmente vou poder comer meu kebab em paz, né? Perdi nada! Chama a equipe de figurino aí, por favor, porque eu tô toda cagada. Eu não aguento isso, gente. Para de dar ataque, viado. Eu tô preocupada com a tua saúde. Como é que vai entrar na roupa se ficar comendo? Consegui! 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 Descobri um segredo do kebab. Olha só, você me conseguiu fazer quase igual da dona Jo. Presta atenção, olha. Tá irresistível, não tá? Olha. Ah, 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 ah. Não dá pra Ferdinando. Isso que é bom, vai emagrecer. Que você vai comer e vai cagar. Vai ficar igual patinho. Dá ela. Rompimento, esbarragem na certa. Eu quero emagrecer. Eu não quero morrer desidratada na privada. Ah, que elegante você, Ferdinando. Meu, hein, pelo amor de Deus. Terezinha, já sei. E você, mas é a minha expert de produção. Olha só. Vou falar uma coisa pra vocês. Vem cá. Boca que te beijou. Não coloca coisa estragada nela. Tá me bebeu? Tá me bebeu? É coisa ruim. Tem que ser provável. Tem que ser comida. 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 Eu quero o segredo dessa receita e vou pegar por bem ou por mal. Pode escrever. Esse segredinho aqui. Esse segredo mesmo. É esse segredo que eu quero. Eu preciso desse segredo. Eu preciso desse segredo. Eu preciso desse segredo. Tira, tira. Eu vou pegar. Esse segredo de você. Eu vou pegar de você. Tem que pegar. Aguanta. Bom. Tô atrapalhando? Não, não, não. É isso mesmo que eu tô vendo aqui, Jô. Eu pensei que a gente tivesse... que a gente tinha alguma coisa especial, Jô. Para, para, para. Para, para, para. Querida, não é nada disso que você tá pensando, amor. Nada disso. Não pode explicar. Eu tenho que explicar. Explica o quê? Explica o quê? Vocês estão me confundindo. Eu tenho mais o que fazer. Dá licença. Calma, calma. Muita calma nessa hora que é assim. Olha, eu e a Jô Jô... Conta. Nós temos uma dupla. Mas uma dupla de amizade, sabe? Jojô e ioiô. Só isso. A gente se conhece há muito tempo. A gente tem mania de ficar comparando, sabe? O tamanho da peitola uma da outra. Só isso. Só isso. Aliás, tem uma coisa que eu quero te dizer. Desde que eu vim falar que você tava por aqui. Que eu posso te ajudar. Como? Você vai ter que pegar no meio da peitola de Dona Natura. A comissão de frente dela. Isso aqui? O segredo dessa receita. Porque assim, meu bem, eu vou conseguir vender a receita dela. A gente vai ter concorrentes para ela. Ela não vai vender tanto mais. E vai ter muito tempo para tocar a vida. Perfeito. Perfeito. Aí vai sobrar um tempinho para mim. Claro. Com certeza. Fechamos? Fechamos. Fechado. Amigas? Fechado. Eu adoro fechado. Você gosta de fechar? Você tá fechado. Você é ótimo demais, né? Você é ótimo demais. Você é ótimo ter essa receita. Ah, vai ficar aqui mesmo. Tá ótimo aqui. Espera, espera. E aí, quebabe-babianos? Habib, Inshallah, Maktub, Habib, Habib, Habib... Ai, será que eles vão gostar de mim? Dona Ju, o quebabe no quebabe é o maior sucesso. Até os camelos estão comentando do quebabe. Ainda bem. Dona Ju. O que foi? Respira fundo. Eu tenho duas notícias para te dar. Ai, meu Deus. Os quebabe que eu ia levar, transportar, de Cameloboy sumiu. E a segunda é, os quebabe da festa também sumiu. Pelas barbas dos abdalas. Gente, o que será que aconteceu? Onde foram parar os meus quebabs? Eu queria ver com a senhora sobre aquele negócio do amor e do aconchêntico. Ah, não. Agora não, tá? É muita trama paralela. Eu só estou ficando louca. Não, e tem outra trama também que o Reginel falou pra mim, que tem um negócio lá dos fenecos, né? Fenecos. É, dos fenecos. Um negócio de chorume, umas badalhocas que estão envolvidas aí no processo. Ó, ó. Badalhocas é minha deixa pra sair. Pra sumir. Vamos nessa. Não, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos achar esses quebabs, entendeu? Vamos. Vamos falar com o povo do deserto que eles devem saber o que fazer. Bora, bora, bora. Vai lá, vai lá. Dona Ju. Não quero ser repetitivo com a senhora assim, mas já repetindo o que eu falei ali. Mas estou muito interessada em passar o meu aconchego pra senhora, dar uma estourada na sua veia a horta, se a senhora me permite. Então, queria ver a possibilidade da gente chegar nesse encontro corporal. Ô, Beto, não dá pra gente falar disso outra hora, porque eu estou envolvida com meus kebabes. Outra hora não, tem que ser agora, dona Ju. A gente pode deixar pra amanhã o que a gente pode fazer agora, entendeu? Mas é... não, mas é... Ih! O quê? Olha que lindo. Eu quero casar com você, será que você aceita? Mas antes eu queria pedir a sua receita. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Fátima, que mal lhe pergunte qual o seu interesse na minha receita? Não é? Desculpa. Desculpa. Eu confundi. Gente, é o microfone. Eu achei que era uma barata, um garrapato, um tesouro. Eu vi. Eu vi, Fátima. Você viu? Você largou uma barata aleatória no assunto só pra meter a mão na ousadia da dona Ju. Não, mas você me desculpa. Desculpa mesmo. Você está desculpada. Agora, me diz qual o seu interesse na minha receita. Na verdade, o interesse não é meu. O interesse é de Agnes de Holanda. Ih! Olha lá. Tô sentindo um cheiro de tensão no ar, um cheiro de final de capítulo. É isso? Tô enganada. E eu estou sentindo o cheiro de mau caratismo. Fátima me contou tudo. Ah, acabei de lembrar que eu tenho um curso online de kebab. Desculpa. É verdade. Ah, meu pai do céu. Deus do céu, Deus do céu.